Oh mãe, essa vida me leva, me leva Oh mãe, essa vida me leva, me leva, me leva T'abasse music Essa vida me leva, me leva, me leva Essa vida me leva, me leva, me leva Sabes que eu te amo mãe, e eu só já te estou Nesse mundo de batalha Sabes que eu te amo mãe, eu sou teu caçula E eu tô olhando, fui mima do mãe Sei que me aguentaste nove meses na barriga Eu nem sei crescer e resolver a vida da minha vida Tu partiste cedo e deixaste-me com dor Mas uma batalha dura, comida nunca faltou Eu daria a minha vida pela tua mama Eu faria de tudo pra te ter de volta, mama Me perdoa se contigo um dia eu errei Promessas prometidas, mãe Eu falhei, por que que tenhas que partir desse jeito, mãe? A saudade bate quando a noite entra, mãe Olha a boca só, eu tô crescendo, né menino? Eu não tô sozinho, mama, tenho Deus comigo Nesse mundo de batalha, mama, será e foi Por que que tenhas que partir desse jeito, mãe? Oh, mãe Oh, mãe Por que que tenhas que partir desse jeito, mãe? Oh, mãe 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 Eu ando Churu-chu-chu Churu-chu-chu